Bom dia, está aqui também o Antônio Fernandes, o conselho do Hospital Dia também. Está aqui também conosco a Rosa Rosalina, hoje aqui representando a deputada federal Gerardo Cardoso e valida a anunciação. Está aqui também a Águida, olha o que bacana aí, Mundo, do movimento de moradia Luz. É isso, Luiz? Fala, Manu. Luiz também está aqui no conselho. Nós vamos agora falar com o secretário e com o prefeito sobre essa UPA, o Matagosa e o Moção Pau. Mostrar que o que a gente faz é resultado. Então o planejamento é resultado. Matheus, mas não só, também vamos aqui falar da UPA do Ibatemir, da Langeira e da UPA São Rafael. Bom dia, está aqui também o Antônio Fernandes, o conselho do Hospital Dia também. Está aqui também conosco a Rosa Rosalina, hoje aqui representando a deputada federal Gerardo Cardoso e valida a anunciação. Está aqui também a Águida, olha o que bacana aí, Mundo, do movimento de moradia Luz. É isso, Luiz? Fala, Manu. Três também está aqui no conselho. Nós vamos agora falar com o secretário e com o prefeito sobre essa UPA, o Matagosa e o Moção Pau. Mostrar que o que a gente faz é resultado. Então o planejamento é resultado. Obrigado! Ogra! Obrigado! Obrigado! Obrigado.